Música Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando como em todas as semanas para fazer um daqueles programas especiais que eu tenho certeza que você gosta, que você aprecia. Nesse programa, a gente traz convidados que têm relevância dentro do cenário de produção, cenário produtivo no estado de Goiás, mas que têm também relevância em outros setores, como por exemplo a música, como por exemplo artes e outras áreas mais. No programa de hoje, a gente vai trazer um convidado que tem relevância em muitas e muitas áreas. Para começo de conversa, ele hoje é diretor executivo da presidência da ALEGO, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O que equivale a dizer ao número dois. É isso? Ao número dois da ALEGO. Ele é ali juntinho com o Bruno Peixoto, a pessoa que comanda a ALEGO, juntamente com o Bruno Peixoto, de quem ele é amigo há mais de 20 anos, e agora estão juntinhos, trabalhando juntos para o crescimento mais ainda da ALEGO. Eu estou falando do Rubens Kirstein Jr. O que eu perguntei? Mas não é Kirstein. Eu conheci esse rapaz aqui, deste tamaninho. Conheci ele, conheci o irmãozinho dele, conheci a mamãe dele, a saudosa mamãe dele, a dona Guaraciaba, a grande Guará. Tive o prazer de conhecer a família desse menino. Desde quando ele era menino, você já trazia o ar militar no sangue. Sim, eu acredito que sim. Inclusive, esses dias buscando alguma coisa sobre a minha história, eu achei um álbum. Aqueles álbuns quando a gente nasce, que o pai e a mãe compram, ganham de presente, levam na maternidade, algum parente, alguma coisa, onde eu gostaria que o meu filho fosse... Aí estava lá, meu pai colocou que ele fosse militar. Olha... Isso aí foi em 1960, quando eu nasci. E, alguns anos depois, eu tive a oportunidade, realmente, de cursar o Núcle Preparatório de Oficiais da Reserva e me tornar oficial da Reserva do Exército Brasileiro. E não é que deu certo? Deu certo demais, Paulo. Era um sonho que eu tinha e consegui realizar. E nessa andança toda aí, passei quase nove anos e meio no Exército, servi no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. Depois, fui o primeiro comandante do 23º Pelotão de Polícia do Exército aqui em Goiânia. Comandei aqui cinco anos e meio. E tive a oportunidade, que poucos oficiais tiveram, que foi servir na Escola de Comando do Estado Maior do Exército, no Rio de Janeiro. Então, eu me realizei muito dentro do Exército Brasileiro. Me realizei tanto que até hoje, né, eu faço parte, sou conselheiro, já fui presidente da Associação de Oficiais da Reserva do Exército em Goiânia. Como é que foram essas andanças, Rubinho? Você começou por onde? Olha, eu comecei, na verdade, eu comecei a trabalhar muito jovem. A gente, naquela época, a gente precisava trabalhar para poder ajudar nos estudos. Tudo, a família nossa, não era uma família de muitas posses, né? Então, a gente precisava logo cedo. E eu comecei a trabalhar bem cedo, como balconista, construiu tintas, que era do americano do Brasil, meu padrinho, já falecido, uma pessoa maravilhosa, que me deu a minha primeira oportunidade. Mas, naquela época, eu já me preparava, eu estava com 17 anos, 16 para 17, e eu queria ser militar. Então, eu comecei a estudar bastante e consegui, eu não consegui passar na Academia Militar das Agulhas Negras, mas consegui entrar no NPOR. E, dali para frente, eu já cursava faculdade também, cursava engenharia civil e cursava também administração. Aí, quando surgiu a oportunidade que eu me formei oficial, em 1979, né? Saí aspirante, declarado aspirante oficial. E, esse ano, em 1979, no ano seguinte, eu fiz um estágio para poder ser promovido a tenente. E, nesse mesmo ano de 80, eu fui convidado para ir para a Polícia do Exército de Brasília. Eu disputei um campeonato de judô e eu lutava, ajudou muito bem. E, eu fui lá em Brasília e dei uma costa no pessoal. Eles me convidaram, então, para fazer parte do time de lá. E, eu fui para a Polícia do Exército de Brasília e, dali, foi dando sequência, né? Servir Brasília Humano, surgiu a oportunidade de vir para a Goiânia, vim para cá, comandei. Depois, surgiu a oportunidade de ir para o Rio e fui para o Rio. Do Rio, chegou um momento que eu recebi uma proposta da Souza Cruz para me tornar um executivo da Souza Cruz. e, eu aceitei, porque faltava pouco tempo para eu deixar o Exército, era oficial temporário. Aí, fui para a Uberlândia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na maior fábrica de cigarros da América Latina, aprendi bastante. Lá, eu exerci a função de Headhunter da Souza Cruz, viajei o Brasil todo atrás de novos talentos para se tornar executivo da Souza Cruz. Então, foi uma oportunidade muito boa que eu tive nesse momento. Mas, em um determinado momento, eles queriam me mandar para o Rio de Janeiro de volta e eu não queria voltar. Aí, veio uma proposta para mim, isso aí, no ano de 88, mais ou menos, uma proposta de um tio meu para que eu pudesse estar montando juntamente com ele em Goiânia uma distribuidora de peças, autopeças. Cara, eu falei, ah, eu vou voltar para Goiânia. E larguei tudo, cara. Larguei tudo. Um dia, eu estava de terno, igual eu estou assim e tal. No dia seguinte, eu estava com a calça jeans que eu nunca tinha usado calça jeans, botina, carrinho de peça na mão lá, aprendendo a conhecer peça, trabalhei na retífica durante um tempo, mas chegou um momento que eu falei, nossa, do jeito que está aqui não está muito legal não. Acho que eu cheguei aonde eu podia chegar no máximo. Agora eu vou fazer o que eu gosto. E chamei meu irmão, como sempre, Goiânia faz o quê? Monta uma dupla sertaneja e dali para frente surgiu o Rodolfo Rubim durante seis anos a gente percorreu as estradas de Goiás, fazendo shows, essas coisas nesse sentido. Então, foi bacana. Aí a gente estabeleceu um prazo. ó, se não der nessa aqui, se não virar, vamos partir cada um para o seu negócio. E aí eu tive a oportunidade de montar uma consultoria. Meu irmão montou um bar que foi muito famoso em Goiânia, chamado Pancho Grill. Ele cuidou do Pancho Grill e eu fui cuidar da consultoria. Da consultoria, recebi convite para montar uma fábrica e aí foi evoluindo. Depois, na área de persianas, trabalhei muito nesse tempo. Foi quando surgiu, eu estava no Rio de Janeiro trabalhando com persianas, quando surgiu, antes disso tudo, eu já tinha conhecido o Bruno. Conheci o Bruno em 2003. Bruno Peixoto. Bruno Peixoto, 2003. O Bruno é uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz. Um cara, ele foi fazer o encontro de casais na catedral e eu era o presidente do encontro. E aí, naquele lance todo assim, o Bruno deve ter sacado. Pô, esse cara comanda esse tanto de gente que mais de 400 casais, pô, eu vou precisar dele, de repente, na minha política. Você tinha quantos anos? Ah, foi quando eu voltei do Rio de Janeiro, mais ou menos. Eu estava ali com meus, deixa eu ver, 2000 e... 2010. 10... Não, não, foi antes. Eu devia estar com 30 e poucos anos, 35 anos, mais ou menos. Novo de tudo. Não, 33 anos eu estava. 33 anos. Novo. Comandando o encontro de casais. É, estava lá, já comandava o encontro de casais. E aí, o que aconteceu? Na verdade, 33, não, minto, 43 anos. Eu já era o coordenador do encontro de casais. E aí, o Bruno me chamou, olha, eu vou ser candidato, queria que você me ajudasse, eu sou aqui da comunidade. Falei, não, Bruno, não quero mexer com isso, não, eu tenho meus negócios, tenho minhas coisas aqui, eu não sou muito ligado à política. Aí, ele saiu, foi conversar com o padre, na época o padre falou assim, não, ok, eu te apoio, porque naquela época os padres não apoiavam, né? Não entravam em política. Foi o primeiro ano que eles resolveram apoiar. E aí, ele falou, apoio, mas com condição, que o Rubinho acompanhe você para ver se você vai seguir dentro dos preceitos católicos. E aí, ele voltou em mim, falou, pô, Rubinho, cara, você tem que me ajudar, o padre falou que você tem que estar junto comigo. Falei, tá bom, Bruno, vamos começar então. E, de repente, a hora que eu vi, eu estava coordenando a campanha dele, a primeira campanha vitoriosa dele, né, em 2004, que ele foi vitorioso pela primeira vez como vereador. e dali pra frente a gente não se separou mais, né? Acompanhei ele um tempo lá, voltei pro Rio, ele me trouxe de volta e aí a gente tive um tempo fora trabalhando numa empresa como gestor de uma empresa, né, na área de construção, mas mesmo assim eu ajudava na parte do marketing e nunca me separei, né? Aquela amizade de confiança mesmo. E foi assim, nos últimos anos, trabalhei, quando eu saí dessa empresa, ele me trouxe de volta, fiquei três anos com ele fazendo parte política e os últimos quatro anos em que ele foi líder do governo, eu estive à frente como chefe de gabinete. Então, eu e Bruno é mais do que uma amizade. Uma amizade que nasce dentro da igreja é uma amizade sincera, é uma amizade de fé, realmente. Então, acho que a gente até um pouquinho mais do que amigos, né? Ele costuma dizer assim, meu irmão, Rubinho. Falou, preciso ser tanto assim. Mas é uma amizade muito bacana. Bruno é uma pessoa diferenciada. E vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? Não, sou bem mais. Bruno é um menino, né? Bruno é o que se chama no futebol o gato, né? Não, mas nada. O Bruno está novo ainda, perto de mim. Eu já estou bem rodado de estrada. Os cabelos já... Aliás, ficaram brancos nesses últimos quatro anos, viu, Paulo? Não era assim, não. Culpa do Bruno? Do Bruno, não. Mas da liderança de governo, com certeza foi. Bruno não tem culpa, não. O Bruno é muito tranquilo de se trabalhar com ele. Acho que a pessoa que tem retidão de caráter e que tem definido o que ele quer, as suas metas ou trajetórias, fica muito fácil de você trabalhar com ele. E o Bruno tem isso. O Bruno é uma pessoa de muito caráter, que trabalha muito, até mais do que devia. Às vezes é difícil acompanhar o ritmo do Bruno. Mas é um cara que te escuta quando precisa. Ele tem essa... Eu sinto que ele comigo, ele tem um respeito comigo, talvez pela idade, né? Ou pela amizade. Mas eu sinto da parte dele essa amizade muito sincera e também essa questão do respeito. E o principal, a confiança que ele tem em mim. Isso, para mim, é tudo. E por isso que eu faço tudo por ele da melhor forma possível. Eu costumo dizer que eu sou o homem que blinda o Bruno. para que nada chegue a ele e que nada aconteça de forma distorcida. É. Só isso. Só isso. É o sonho de todo político, né? Ter alguém como você, né? É. E o sonho de quem é, no caso, um gestor como eu, é ter um político como o Bruno. Que legal que vocês se dão bem, né? Para mim, eu confesso que eu conheço tanto a você desde pequenininho, conheço o Bruno também desde pequenininho. Ele até gosta de contar a história de que a primeira entrevista que ele deu foi a mim, né? Sim. A primeira vez que ele deu uma entrevista foi a mim. Inclusive, ele falou isso no dia da posse dele, no dia da posse dos diretores, né? Dos diretores, né? Ele colocou no dia da posse do diretor. Ele falou, citou em especial o seu nome e contou essa história, né? Então, eu acho que isso aí... O Bruno tem uma coisa, ele é muito grato. Ele tem um sentido de gratidão também muito forte. Então, ele foi bem sincero no que ele falou. Pois é, e mesmo assim, tendo algum conhecimento a respeito de vocês dois, quando eu vi você lá na posse do Bruno, é que foi cair a ficha. Eu falei, mas o Rubinho aqui... Aí que eu fui entender. Eu falei, mas o que o Rubinho está fazendo aqui? Pera lá, deixa eu entender. Porque a última vez que eu vi esse menino, ele ainda tocava violão, ele ainda estava lá no Rio de Janeiro, e ainda estava batendo continência, aquela coisa toda. Isso, mais ou menos isso. Quer dizer, e de repente largou tudo para vir mexer com política em Goiás. É, a vida dá essas voltas, né? E a gente vai se adaptando, né? Vai se acostumando, vai tomando gosto por algumas atividades, né? Confesso a você que agora, esse momento, para mim, é um momento de especial satisfação pessoal. O Bruno me brindou com uma diretoria onde, realmente, a primeira coisa para exercer não é nem competência, é a confiança dele. É porque o diretor executivo é o gestor da Assembleia, é o ordenador de despesas, é quem paga, é quem coloca o dedo lá na maquininha do Pix. Então, assim, para você estar numa função dessa, realmente, a confiança é uma coisa que realmente ela ressalta. Ela tem que realmente ser acima de qualquer coisa. Só que, não só pela confiança, mas a gente, durante a minha vida, eu procurei me preparar muito para exercer algum cargo, né? Nesse estilo de CEO, de coisa desse tipo. Hoje, eu posso dizer que eu sou um CEO da Assembleia. E eu sempre preparei para isso, né? Fiz várias pós-graduações, em várias áreas, né? De gestão de negócios, de gestão de pessoas, de coaching. Então, assim, eu pude me preparar bastante para poder exercer uma função desse nível que existe. Existe não só a confiabilidade, mas também a competência técnica. E, graças a Deus, me sinto preparado para isso. E a gente percebe, né? Que o Bruno tem total confiança em você, né? Quer dizer, é uma coisa inegável, né? Quer dizer, a gente vê um e vê o outro, vê os dois ao mesmo tempo. A gente entende que existe ali uma união. São 20 anos, né, Paulo? 20 anos, você não consegue simular nada por 20 anos. Então, são 20 anos de comprovação, de dia a dia, de conversas, de apoio muito. Você era chefe de gabinete dele? Sim, eu era o chefe de gabinete dele. Quando ele era deputado? Quando ele era deputado. Agora, como líder do governo, os quatro anos eu fui o chefe de gabinete dele. Então, você conhece a vida do Bruno profundamente? Ah, sim. Eu conheci o Bruno, ele era recém-casado praticamente, né? Os filhos que hoje estão lá fazendo faculdade de medicina, o outro de direita, eu vi os meninos crescer. Graças a Deus, entre a Luciene e a minha esposa, a Suzane, são muito amigas. Então, a gente tem esse relacionamento. Tchão Peixoto, Tchão Peixoto fala que eu sou o filhão dele também, né? Então, assim, toda a família. Dona Regina sempre teve muita confiança em mim. É uma pessoa que, durante as campanhas do Bruno, ela me chamava, como é que está, o que é que precisa, né? E ela tinha essa liberdade comigo e a confiança também. Então, é uma família muito querida que sempre me acolheu e a minha família também os acolheu. É, isso é importante, né? Mas em que momento, Rubinho, em que determinado momento da sua vida você sentiu que ali não tinha escapatória? Era política ou nada? Foi justamente quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu fui para lá com um projeto para montar uma fábrica de persianas no Rio de Janeiro. E, juntamente com o meu compadre, o Sérgio, que era meu sócio na Perseflex, ele me deu essa oportunidade e falou, ó, você quer ir para lá, para montar lá? De repente, vai ser um negócio bacana. E eu fui para lá, me deu uma estrutura muito boa. Morava no Leme, num casarão no Leme, lá de frente para a praia. Perfeito, tudo ok. Comecei a visitar, fazer, abrir vários pontos de venda em todo o estado e aí resolvemos montar a fábrica. E quando nós montamos a fábrica, um determinado, faltava mais ou menos uma semana para chegar os equipamentos. E eu fui lá no galpão para ver como é que estava, estava tudo prontinho. E eu cheguei lá num sábado de manhã, lembro, lembro direitinho disso. Quando eu entrei no galpão, que eu olhei, não tinha mais telha, não tinha mais caipo, não tinha uma fiação. Eles tinham levado tudo. E de repente, começou a picar a bala para tudo que é lado em cima do telhado. Eu liguei para eles e falei, escuta isso aqui, o que é isso? Eu estou no meio do tiroteio e levaram tudo. Não vai ter como a gente fazer nada. E aí, tive que pagar a multa recisória, arrumar todo o galpão. E daí para frente, decidiu-se que continuaria só com a parte de vendas mesmo. E nesse momento, o Bruno encontrou a minha esposa. Cadê o Rubinho? Ele falou, está lá no Rio, Bruno. Traz ele de volta. Ele falou, só se for agora. Daí ele me ligou, fez a proposta. E eu retornei. Vim trabalhar com o Tião Peixoto. O Tião Peixoto assumiu a presidência da Comob e eu fui ser o diretor financeiro da Comob. Fiquei lá dois anos e meio. Depois fui ser diretor do Parque Motirama. Eles me dão a missão de fechar o Motirama. E eu fiz, cumpri a missão. E foi assim. E aí, depois, fui trabalhar nessa empresa, na construtora. Fiquei cinco anos na construtora, mas sempre conversando com o Bruno, trocando ideia. E quando eu saí da construtora, o dia que eu saí, já me ligou e falou, volta para cá, seu lugar é aqui. Eu voltei e estamos aí já para oito anos juntos, seguido agora, oito anos seguidos. Só para quem, eventualmente, se é que alguém não sabe que o Tião Peixoto é o pai do Bruno, é o pai do Bruno. É o pai do Bruno. É o pai do Bruno. Está feliz da vida, né? Muito feliz. Outra coisa, o Tião é uma pessoa muito alegre, muito dinâmica. Muito dinâmica. Eu tive a oportunidade, junto com ele, acompanhar toda a construção do viaduto da Praça do Ratinho. Ele passava lá em casa, todo dia, seis e quinze da manhã, mais ou menos, me pegava, a gente ia tomar café lá na obra, junto com o pessoal da obra, ele ficava ali até umas sete, sete e quinze, mais ou menos. De lá, a gente ia para a construção. Isso era diário. Então, é uma pessoa, é um tocador de obras, o Tião. Com aquele jeitão todo dele, uma pessoa extremamente competente e que eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele e conhecê-lo nessa função de gestor. Realmente, uma pessoa diferenciada. Com aquela alegria, aquele jeitão todo dele, mas é diferenciado. Gosto demais do Tião, é uma pessoa maravilhosa. Rubim, e a música? Como é que foi ficando para trás? Rapaz, esse foi um grande problema, porque, igual eu te falei, aos oito anos, a gente vivia aquela época maravilhosa, da Jovem Guarda. Olha. Eu, em 1968, e eu comecei a aprender a tocar violão. Aqui em Goiânia tinha o Marquinhos e seu conjunto, o Marquinhos, o Continelli, né? Eu tocava. E ele foi acompanhar um show do Gerri Adriani. Grande, é. Gerri Adriani. Jair Alves de Souza. Foi fazer um show no Jockey Club, antigo Jockey Club, não é esse que está hoje, não. O formato lá era meio diferente. Cantou ali, sabia? É? O Gerri cantou ali. Então, eu vou repetir o que eu fiz em 1968, cantar no mesmo palco que o Gerri Adriani. Eu cantei um pouquinho antes dele, me colocar lá e eu, maior cara de pau, oito anos de idade, subi lá e cantei. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. E essa música, eu tive a oportunidade de conhecer a história dela que você me contou. Ah, sim. Quem é apaixonado no reino do Roberto Carlos sabe um pouquinho dessa história, né? Essa música, na verdade, ele fez para uma namoradinha de um amigo dele, que era o costureiro Denner. Olha aí. Era o costureiro Denner, que na época tinha o Denner, depois surgiu o Clodovil também. E o Denner era o grande costureiro, alta costura, aquela coisa toda. E o Denner era casado com a Maria Estela Esplendori, era o nome dela. E o Roberto simplesmente se apaixonou nela, porque ela tinha o tipo todo da Nice, com quem depois o Roberto viria a se casar. Casou lá no Chile, porque aqui ainda não tinha divórcio, aquela coisa toda. Mas era daquelas mulheronas, assim, aquelas bem pegadas. bem pegadas. E a namoradinha de um amigo meu, do Roberto Carlos, era mulher do Denner, que depois morreu e tal. E ela também. E tem umas coisas interessantes, né? O Paulo é uma enciclopédia, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para tocar ou falar sobre alguma música perto do Paulo. Imagino. Eu, por exemplo, que me permita aqui pegar o violão, esses dias eu estava na festa com o Paulo e eu fui chegar e falar, ó, gente, vou cantar uma música do Roberto Carlos. E cantei a seguinte. Olha aqui. Preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Quando eu terminei, o Paulo olhou para mim e falou assim, bonita. Nossa, cantou bacana. Olha, me emocionei. Só que não é do Roberto Carlos. É do Luiz Zairão. Eu, em vez de ficar quietinho na minha, soltei outra. Não, do Luiz Zairão eu também sei outra. Quer ver, Paulo? Escuta essa linda. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. E o Paulo falou, errou de novo. Essa não é de Luiz Zairão. É de? É do Sidney da Conceição. Sidney da Conceição. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, perto de Paulo Beres, você tem que estudar primeiro as músicas, pegar tudo direitinho, para não ter erro. Porque é uma enciclopédia. O Paulo é uma pessoa diferenciada nessas coisas. Tem coisa de alemão, alemão. Eu tinha mania. Tinha, né, mania? Porque hoje não existem mais os discos. Eu tinha mania de pegar os discos e olhar na capa, na contracapa, no selo, número do disco, essas coisas. Por exemplo, você sabe que os discos do Roberto Carlos, você tem disco do Roberto? Ah, os LPs não. Não? Não. Se tivesse, você poderia conferir. Os discos do Roberto Carlos, todos terminam com a final 5. o número 18, oito cento e cinquenta e cinco. O outro é dezenove e duzentos e cinquenta e cinco. Tudo é final 5. As manias, porque ele tem toque, e eu também tenho. Eu também tenho. Então, juntou. Essas manias, que não servem para nada. Mas que a gente tem. Manias, né? Mania não tem como. A gente não tem jeito. Por exemplo, você vai lá no meu guarda-roupa, você chega lá, está lá os ternos. Começa com o cinza claro, depois tem o areia, depois o azul claro, aí começa, vai escurecendo. As camisas do mesmo jeito, as meias são colocadas. Se eu estiver no escuro, eu consigo achar qualquer roupa, inclusive as gravadas. Isso significa que quem guarda a sua roupa é você mesmo. Sou eu, sou eu mesmo que organiza, eu gosto de organizar. Eu tenho uma pessoa muito bacana que trabalha com a gente há bastante tempo, ela deixa passadinha. Às vezes ela coloca lá, pendura, mas eu vou depois e faço as minhas alterações quando eu chego. É só os toques, as manias, né? É verdade. É isso mesmo. Toque. Tinha um deputado na Assembleia que é o Claudio Meirelles que tinha o toque ao inverso. Ele brigava com a mulher dele, eu estou falando isso aqui numa boa, porque ele sempre contou essa história, ele brigava porque ela não guardava as coisas do jeito que ele gostava. Então ele falava, você ainda vai me deixar sem cueca para usar, porque do jeito que você guarda, eu não uso, eu não acho as cuecas. Cada um tem sua mania. Claudio é uma pessoa também muito bacana, conheço muito a esposa dele, a Cristina, uma pessoa maravilhosa também, gente finíssima. Grande Cristina. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu fui para o Exército, eu tive que parar de tocar, porque você como comandante de uma tropa de elite, você não tem condições de ficar tocando num barzinho, fazendo aquilo, mesmo porque o papel mesmo, meu mesmo, era de zelar, pela integridade da força, cuidar dos soldados que davam alteração na rua, dos soldados do Exército. Então foi um período que eu fiquei parado, eu não podia tocar. Mas em 77, antes de eu entrar para o Exército, a gente já tinha uma turma lá do prédio, onde a gente morava no Dom João VI, vizinho senhorista, você morava no Liberdade, não é isso? Isso. E a gente no Dom João VI. E lá tinha eu e meu irmão, o meu irmão Tamborim, eu no surdo, aí tinha o Luciano Miranda, que morava no terceiro andar, em frente ao nosso apartamento, que começou a prender o pandeiro, tocar pandeiro, hoje é um dos grandes pandeiristas que existe, meu compadre Luciano Miranda, e o Tião e o Luciano, que eram dois irmãos, a irmã deles depois veio casar com o Luciano, a Maristela casou com o Luciano, a gente casou tudo lá no prédio, sabe? Eu casei com a do primeiro andar, com a Suzane, o Luciano casou com a Maristela, e a gente montou esse grupo, chamava Samba Livre, e a orientação que a gente tinha, nós tínhamos uma pessoa, o Luciano, mais um Luciano, três Lucianos na banda, e o Luciano Carneiro era um excepcional cavaquinista, é até hoje, um excepcional cavaquinista, e ele foi dar aula para o Tião de cavaquin, e ficava com a gente também tocando, e com isso a gente começou a viajar, ia para Camboriú, ia para os lugares, mas tudo, sem ganhar nada, a gente trocava pela comida, então a gente tocava, e tudo no acústico, não tinha aparelhar de som, então a gente ia para Camboriú, ia para a cidade de Florianópolis, passear, viajar, levava a banda, tocava lá, e trocava por pizza, por uísque, cerveja, às vezes, aconteceu, uma vez, conheci, eu já era oficial, teve uma época que eu era oficial, eu estava em Brasília, e aí eu conheci um oficial da Argentina, ele falou, não, vocês podem ficar aqui em casa, a gente não tinha nem onde ficar, saia na tora, ó Deus dará, mas, é uma fase bacana, nós tudo com 17, 18 anos ali, 19, depois veio aquela parada, e quando voltou, cada um já estava no lugar, né, um foi para Santa Rita, Sapucaí, o outro foi para São Paulo, Campinas, o outro foi, a gente casou, cada um para o outro, e continuamos aqui, basicamente, eu, o Luciano, o Rodolfo, a gente começou a cantar o sertanejo, depois eu e o Rodolfo, e afastamos um pouquinho dessa turma, e quando parou o sertanejo, a gente voltou com força total, e recentemente, a gente começou a chamar o dos amigos, né, que é o Gui, que faz parte com a gente, Vander, pessoal da igreja, Sérgio, pessoal que tocava, Alessandro, Zé Carlos, Zé Carlos do, que foi presidente do Sindy Lojas, Zé Carlos Palma Ribeiro, toca com a gente também, violão, e a gente falou, eu falei, vou mudar o nome da banda, vai chamar, se ensaiar não presta, porque tem 45 anos, que a gente toca junto, a grande maioria, então não tem necessidade de ensaiar, então se ensaiar não presta, e o se ensaiar não presta, de vez em quando, ele dá umas palhinhas lá no Bahrein, a gente toca lá, toca a festa de amigos, tocamos nos eventos lá, do Comando de Operações Especiais, é uma coisa que é feita, para a gente curtir, a gente nunca viveu de musa, mas a gente sempre viveu, para a música. Legal, e no Rio de Janeiro, qual foi o grande aprendizado, que vocês tiveram, em relação a música? No Rio, eu tive a oportunidade, Porque vocês tocavam samba, em Rio de Janeiro é samba. Sim, eu não estava com a banda, lá eu estava sozinho, a primeira vez que eu fui, fui como oficial do exército, e lá eu conheci, um subtenente, que trabalhava comigo, que morava em Jacarepaguá, e um dia, ele falou, tenente, vamos lá para casa, o senhor curtiu uma roda de samba, de samba carioca, legítima, com feijoada, com tudo, cheguei lá, aquele calor insuportável, aquele sol, de meio dia, meio dia em meio, caipirinha, feijoada, tudo lá, eu cheguei, falei, chamava Peçanha, Peçanha, eu posso me arriscar no surdo? Oh, tenente, o senhor vai passar vergonha, falei, vou não, você garante, pode achar comigo, e lá eu entrei, e, eu me garanti, não é para fazer isso, aí eu vi aquela, aquela célebre fase, oh, tem branco no samba, e ali comecei a frequentar com eles, na segunda vez, quando eu voltei, e eu morava no Leme, tinha o pessoal que fazia uma roda de samba, todo domingo, num barzinho lá embaixo, e aí, se você fosse lá, pedisse para cantar, alguém te indicasse, você cantava uma música, se você fosse bom na coisa, você podia cantar duas, e eu passei quase seis meses lá, cantando duas músicas nessa turma, e aprendendo com esse pessoal o samba, e quando voltei, o samba estava mais que enraigado na gente, então ele está, é uma coisa que contagia, é muito gostoso, gosto muito do sertanejo, daquele sertanejo raiz, eu costumo falar assim, que o meu sertanejo, não é o universitário, é o pós-graduado, é o sertanejo raiz, e me identifico muito, com as músicas de Seressa, que a gente cantava naquela época, fiz muita serenata, minha esposa, eu conquistei ela fazendo serenata, cantando Sérgio Bittencourt, olha a rosa na janela, sonho, sonho, pequenininho, então é assim que a gente conquistava as meninas na minha época, e a música então, ela está sempre presente, eu tive oportunidade de gravar, com Rodolfo Rubinho, a gente gravou um CD, e depois eu gravei, como Rubens Júnior, um CD de músicas católicas, e fui abençoado, quando veio a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, eu fui cantar no Serra Dourada, para quase 40 mil pessoas, o helicóptero descendo, e eu cantando, um hino que eu compus para ela, olha, então assim, são coisas que a música vai permitindo, que a gente vá conhecendo novas pessoas, vai ampliando o nosso leque de amizade, porque a música é isso, ela traz alegria, Você se lembra de um trechozinho, pelo menos, dessa música? Nossa, lembro demais, e sabe quem que adora essa música, e pede toda vez para eu cantar, o Tião Peixoto, ele fala, canta a música Nossa Senhora, é assim, Nossa Senhora Aparecida, ilumina a minha vida, me proteja dos perigos, que eu possa encontrar, com o Seu bando azul me abraça, e me volve na Sua graça, abençoa minha família e meu lar, Ó Mãe Morena, nossa vida é um rodeio, muito escuro e do tomberfeio, posso até me machucar, se eu cair, Mãe, me levanta, me consola, me acalanta, dá-lhe forças, pra poder recorreçar, Nossa Senhora Aparecida, Mãe Morena, Mãe querida, intercessora, madroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, vem cuidar, da minha vida, e essa certeza, de um amparo junto a Deus, Que lindo, que lindo. E essa música tem uma história muito bacana, quando eu estava gravando o CD, faltava uma música, eu tinha encomendado uma música, para três compositores, porque a maioria, eu gosto de colocar a música, de outros compositores, e põe as minhas também, para mesclar. E o pessoal me mostrava, eu falei para o produtor, cara, não é isso que eu quero, eu queria um country, eu queria alguma coisa assim, Nossa Senhora Aparecida, comecei a cantar, do jeitinho que eu cantei aqui, eu falei, grava, grava, aí cantei a letra todinha, aí no finalzinho, faltava a última rima, que não tinha condição, eu falei, como que saiu essa música, o cara ficou assim, impressionado, prontinha, a música saiu prontinha, aí eu fui para a loja, nessa época, eu tinha uma loja, quando eu cheguei lá, tinha aquelas folhinhas, que fica pendurada lá, dia de Nossa Senhora, é quando eu li, dia de Nossa Senhora, nossa Senhora Aparecida, certeza de um amparo junto a Deus, fechei minha música, fui lá, gravei, então é assim que as coisas acontecem, a intenção vem, muitas coisas, principalmente as músicas da igreja, ela vem por uma inspiração do Espírito Santo, e a gente precisa acreditar nisso, e eu creio muito nisso. Até hoje? Até hoje, mais do que nunca. Você é fervoroso? Sim, eu me considero um católico, apostólico, romano, praticante, eu tive a oportunidade de ser ministro da Eucaristia, juntamente com Bruno Peixoto, que também era ministro da Eucaristia, a gente foi junto, muito tempo, ministro, depois, o encontro de casais, tem 32 anos que eu trabalho com casais, com palestra de perdão e reconciliação, de harmonia conjugal, vou fazer agora, Paulo, dia 27 de março, 41 anos de casado com a dona Suzane, minha primeira namorada, o grande amor da minha vida, e que, inclusive, é da ABC, ela trabalha lá. Ah, é da ABC? É da ABC. Da Agência Brasil Central? Da Agência Brasil Central, hoje ela é uma das gestoras do convênio. Eu imaginei que ela viesse com você. É, dessa vez, eu acho que ela preferiu que eu viesse sozinho, para eu não ficar muito tímido, perto dela, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, é a minha companheira, a companheira formidável, é o que eu falo, o amor da minha vida, é a que me deu duas filhas maravilhosas, que só me dão orgulho nessa vida, né? Quantos anos juntos? 41 de casados, e mais três de namoro. Então, juntos, 44 anos. Começamos a namorar em 7 de março de 79, quando eu entrei no Exército. Aí, três anos depois, quando eu vim comandar a Goiânia, eu me casei com ela. E, estamos juntos aí. Então, isso faz parte da nossa vida. Hoje, eu sou, por exemplo, provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ou seja, são aqueles responsáveis para divulgar, para zelar pela Eucaristia. Então, assim, são muitos trabalhos dentro da igreja. Desde 1990, foi quando eu tive uma verdadeira conversão, em 1990, acompanhado pelo Padre Luiz Lobo, Monsenhor, hoje, está lá no Jaó, hoje, né? Uma pessoa maravilhosa. E depois, todos aqueles que vieram, a gente sempre acompanhando, e sempre procurando, estar cada vez mais imbuídos da fé. Porque, a gente que processa a fé, a gente que proclama a nossa fé, mais do que nunca, nós temos que ser exemplo. Então, hoje, na minha vida, eu tenho que ser exemplo como pai, eu tenho que ser exemplo como marido, eu tenho que ser exemplo como gestor, né? E eu tenho que ser exemplo como cristão. E como militar também. São as coisas que eu prezo muito. Então, por isso que eu tenho, muitas vezes, as pessoas falam, você é muito, ao mesmo tempo que você é alegre, descontraído, você é muito certinho. Sim, eu tenho que ser certinho. faz parte da minha vida, e eu espero morrer certinho. Rubinho, mas, certinho, quem professa a fé, para valer, todo mundo é. Todo mundo tem que acabar sendo certinho mesmo. Eu digo isso porque esse programa aqui, ele vai ao ar, inclusive, pela Fonte TV, que é a fonte, a televisão, da Igreja da Fonte. Da Igreja da Fonte. Da Igreja da Fonte. Inclusive, a mãe do Bruno era bispo, lá na Igreja da Fonte. É. Eu tenho muitos amigos, eu falo o seguinte, a pessoa, a pessoa, ela, a religião, na época de Cristo, não existia religião. Então, a religião foi a coisa que veio, e ela tem que ser entendida de uma forma seguinte, nós somos irmãos, um só Deus. Então, assim, essa parte, a gente precisa conviver bem com todo mundo. É igual no futebol, cada um torce para um time, e a gente tem que conviver bem, brinca com um, brinca com o outro, a religião é da mesma forma. O que importa, é que todos nós, é, professemos uma única coisa. Se a gente fizer, se a gente conseguisse fazer um único mandamento, que Jesus deixou para a gente, a gente estaria muito bem. Amar ao próximo, como a si mesmo. O que falta, muitas vezes, é justamente, esse amor ao próximo. É você procurar, se colocar no lugar do outro, aquela empatia, se colocar no lugar do outro, e sentir, o que é aquela pessoa, por que ela está agindo daquela forma, e procurar, realmente, desenvolver, uma capacidade de perdão. Eu, graças a Deus, eu consegui, assimilar muito, eu acho que, de tanto fazer palestra de perdão e reconciliação, eu consegui assimilar muita coisa. Então, assim, eu não tenho, eu não guardo mágoa comigo, isso me ajuda muito. Então, isso é importante. Mas, o mais importante, é o respeito entre as religiões, o respeito entre as diversidades, o respeito entre o ser humano. Não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém diferente de ninguém, existe o ser humano, que tem que ser respeitado como ele é, como ele deseja ser. Então, esse é o segredo da vida. Verdade. Independente de qual religião, seja. Independente de tudo, né? Independente de tudo. De qualquer coisa. Legal. Eu estou conversando aqui com o Rubens Kirsten Jr., que não era para ser Kirsten, era para ser Kirstein. 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 Com N, né? Mas erraram? Papai errou no registro, né? Quer dizer, um alemão que não sabia escrever alemão, aí botou com M, inclusive o dele, o nome dele. E eu fui descobrir isso com 12 anos de idade, já estava com os documentos tudo tirados, eu falei, agora eu vou ser o primeiro Kirsten. Então, agora eu sou o primeiro Kirsten com M. Depois veio o Rodolfo, meu irmão, minhas filhas, e a família de lá, que está lá em Curitiba, tudo com N. Agora aqui é com M. E ficou. Aí de vez em quando alguém pergunta, você é parente daqueles Kirsten, Kirsten lá de Curitiba? É, me perguntaram, já se era parente do Gustavo Kirsten? Eu falei, não, ele é Kirsten. Da Cristina Kirchner? Também não. O Rubim, que é diretor executivo da presidência da Lego. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Lego, daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto aos jardins, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar, para mim. Queixe-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam desde o dia. Paula, essa música me traz uma recordação muito boa da pessoa maravilhosa, da pessoa maravilhosa que foi a minha mãe, sua amiga, Dona Guará. Dona Guará. e a minha mãe sempre assistia a gente tocando, e falava assim, olha gente, quando eu morrer, quero que toque as rosas, não fala para mim. Foi muito difícil, mas nós conseguimos. eu e os meus amigos que estavam lá, a turma da banda, samba, todo mundo com muita emoção, porque era uma vontade dela, e eu senti que ela estava feliz naquele momento, a gente cumprindo aquilo. Então a música, que além de ser belíssima, essa é do Cartola, não errei não, é que enfim, acertei um com o bom. Então assim, essa música, ela traz essa recordação, daquela mulher que foi uma guerreira. Você teve a oportunidade de conhecer minha mãe, minha mãe foi, a gente estava com nove anos, quando meu pai foi para Curitiba, foi embora, ela teve que começar a costurar, trabalhava dia e noite, na máquina de costura, foi estudar, fazer educação física, junto com a Maria Tolentino. Maria Tolentino. Isso. Irmã da Vilma Tolentino. Irmã da Vilma Tolentino. Então assim, eu sei porque eram as três, era Lúcia Crispim e Maria Tolentino, era o trio, e formou-se em educação física, depois ela, não satisfeita, fez administração de empresas, foi trabalhar lá na FIEG com o doutor Aquino Porto, o doutor Noto Ruma, todos os dois já falecidos também, e aquela pessoa que foi mãe, foi pai, foi amiga, foi orientadora, sabe? E que deixou um legado maravilhoso, de honestidade, de sorriso, o pessoal fala muito, seu sorriso parece demais o da sua mãe, porque minha mãe sempre viveu chorando, sempre viveu sorrindo muito, né? E no final da vida, é que ela ficou meio depressiva, aí você via minha mãe muito triste, não parecia com aquela guará que teve, não. mas depois teve a oportunidade, casou-se de novo com uma pessoa maravilhosa, coronel da aeronáutica, Jair Vasconcelos, foi meu paizão durante 25 anos, e a perca foi muito grande, você sabe, Paulo, assim, a gente teve um momento da vida, que foi aquele momento que descarrega um caminhão de brita, assim, na vida da gente, né? Setembro de 2015, mamãe faleceu, foi uma coisa muito rápida, maio, abril de 2016, eu fui diagnosticado com um tumor no pâncreas, e a minha esposa com quatro tumores no útero, então ela teve que operar primeiro, e dez dias depois eu fiz a minha cirurgia, e em julho, meu pai faleceu em Curitiba, e em novembro, meu padrasto faleceu, então foi um ano e dois meses, e que a vida se fez assim com a gente, martelou de tudo que é jeito, mas é o que eu falo, a fé, a esperança, o amor, sabe, a confiança, nos fez, que, passar por esses momentos, né? E hoje a gente tem excelente recordação de todos eles, e eu acho que estar aqui, ela estaria muito feliz se ela estivesse do outro lado da TV, assistindo, eu ser entrevistado por esse ícone, da TV, né? do estado de Goiás, do Brasil, é uma pessoa, qualquer um gostaria de estar aqui nesse lugar, para mim, foi um grande presente que eu recebi, né? juntamente com a nomeação como diretor, foi estar aqui no seu programa, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Estar com o Paulo Berings na TV. Imagina, Rubinho, obrigado, obrigado pela generosidade, você é muito legal, eu agradeço demais, e quero render aqui minhas homenagens também, a dona Guará, né? Eu achava a dona Guará, assim, aquela pessoa altiva, não altiva no sentido de ser arrogante, de ser altiva, assim, bonita, elegante, elegante, era bem do perfil dela, né? Ela se vestia muito bem, sempre, sempre sorrindo, isso, e os dois pivetinhos do lado, sempre do lado, Rodolfo e Rubinho, desde aquela época, Rodolfo e Rubinho, é, Rodolfo que hoje também está a seguir o caminho dele aí, ele não canta mais, mas ele está muito bem, é um gestor muito competente, hoje é gerente da área ambiental da Saniago, né? Também fez as pós-graduações, estudou, se preparou muito, e tenho certeza que a mamãe está satisfeita com os dois filhotes que ela deixou aqui. Com certeza. E agora eu acho que é hora também de render uma homenagem, não só a minha mãe, você homenageou a minha mãe nesse momento aqui, eu queria fazer uma homenagem especial para você. Para mim? É, porque eu sei que você, assim como eu, é saudosista, e gosta da música boa, e a gente descobre, assim, que de vez em quando a pessoa tem um gosto de uma música especial, eu acho, vou tentar acertar aqui, mas eu acho que essa música aqui, do grande, do grande, do enorme, esse é grande mesmo, Do grande Sérgio Reis, né? Ah, sim. E ele cantava assim, quando ele começou, bem no comecinho, eu acho que você vai gostar, porque eu gosto também. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é, ele é igualzinho ao seu, que sofre como eu, porque fazer chorar assim a quem te ama, Se você pensa em fazer chorar a quem te quer, A quem só pensa em você, Um dia sentirá, E amar é bom demais, Não jogue amor ao léu, Meu coração que não é de papel, Não, 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 meu coração que não é de papel, Que lindo, Muito obrigado. Grande Sérgio Reis, Grande Sérgio Reis, que você gosta também, Demais, Demais, Todas as músicas do Sérgio Reis, Desde essa época, O cara maravilhoso, Como pessoa, Uma pessoa maravilhosa, Que a gente tem que render todas as homenagens, Até quando esteve também na música sertaneja, Ele foi um cara fantástico, Foi o precursor de tudo, Foi quem ajudou todo mundo, É uma pessoa que não só se fez, Mas como ajudou todo mundo, Todo mundo foi ajudado pelo Sérgio Reis, Todo mundo tem uma gratidão muito grande, Com o Sérgio Reis, Eu quase pedi um avião uma vez em Uberlândia, Cantando e tomando a cerveja, Eu, ele e um primo meu, Nós fomos chamados, Atenção o senhor Sérgio Reis, O senhor Rubens Quista, Queira ir para cá, Última chamada, Nós estávamos lá em Uberlândia, Foi uma experiência bacana, Então assim, É muito bom quando a gente tem a oportunidade, De encontrar os nossos ídolos, Aquelas pessoas que a gente gosta. Mas disseram o nome correto dele, O nome de batismo dele, Não? Não, 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 Porque se disser o nome de batismo dele, Ninguém vai saber quem é, É? Sérgio Bassin, Sérgio? Sérgio Bassini, 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 Não é feio não, É um nome bonito, Pois é, Mas ele mesmo contava essa história, Por que ele mudou de nome, Ele falou, Já imaginou, De repente lá, O locutor anuncia, É agora com vocês, Sérgio Bassini, Ele falou, Não vai dar certo, Ele mudou para Sérgio Reis, E foi esse sucesso que a gente conheceu, Mas é isso mesmo, Muito legal, Que tipo de música mais você gosta, Rubinho? Ah, é o samba eu gosto, O samba para mim é uma música, Muito alegre, Muito contagiante, Então assim, Eu gosto muito do samba, Mas aquele samba, Sabe, Aquele samba que traz aquela mensagem, Aquele samba que fala um pouquinho de amor, Eu sou muito ligado, Eu sou um cara meio apaixonado, Então assim, Eu gosto muito de músicas, Que mexem um pouquinho, Com a estrutura da gente, Que mexem um pouquinho com o coração, Por isso o coração de papel, Eu tenho uma que eu gosto muito de... Aquelas músicas de Luiz Zairão, Naquele tempo ali, Mas tem uma que eu gosto muito, E de vez em quando eu vou tocar, O pessoal, Vai lá, Vai lá, Vai lá Luiz Carlos, Luiz Carlos é o cantor do Raça Negra, Que eu gosto muito, Ele tem uma forma de cantar assim, Diferente, Que característica a voz dele, E eu gosto muito de vez em quando, E imitar ele um pouquinho, De tanto que eu gosto dele, Então eu canto assim, É uma homenagem que eu faço a esse grande músico, Que eu gosto, Admiro muito, Eu gosto muito de... Quem é o maior de todos? Jorge Aragão, Olha, Eu gosto muito, E tive a oportunidade de conhecer, E fiquei mais fã ainda dele, De Jorge Aragão, Eu gosto demais de Jorge Aragão, É um cara, Uma simpatia, É uma pessoa que compõe as músicas, Muito bonitas, Leva uma mensagem, Bonita, Então assim, É um cara que eu curto, E gosto muito, Sim, Jorge Aragão? Jorge Aragão, Gosto também, Gosto muito também de... Eu ouvia muito Bete Carvalho, No início, Bete Carvalho, Alcione, Para mim, Também, Mas dessa geração nova, Nova que está surgindo aí, Parte do samba, Do pagode em si, Eu gosto de escutar, Igual o Raça Negra, Para mim é uma referência, Raça Negra, Mas eu prefiro mais aquela turma da antiga, Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, Vai puxando, Você conhece aquele CD do Raça Negra, Que eles só cantam música de Jovem Guarda? Sim, sim, Tive com isso, Muito bom, Porque ele transforma tudo no ritmo da Jovem Guarda, E fica um balanço gostoso, Foi uma recordação muito boa, Porque para mim, por exemplo, Juntou a Jovem Guarda, Que eu sempre curtia muito, E com aquela batida do samba, Que a batida do Raça Negra é uma batida diferenciada, É bem forte, Aquele sudo marcado e os teclados, Então ele diferencia de qualquer um, De qualquer outra banda. Você toca mais o que além do violão? Olha, Eu costumo dizer que eu não sou músico, Eu me acompanho, Então assim, Eu me acompanho no violão, Mas eu sou melhor na percussão mesmo, Eu gosto muito de tocar surdo, Eu gosto da marcação, Eu gosto daquela, Então geralmente na banda, Além de cantar, Eu toco surdo também. Rubim, Nós não falamos muito sobre a Assembleia, Vamos encerrar o programa falando um pouco sobre a Assembleia? Você afinal de contas, Não é nada mais, Nada menos do que o número 2 da Assembleia, Você é o cara logo abaixo do Bruno, Que é o presidente, Você vem como diretor executivo da presidência da Lega. Sim, em termos de gestão da casa, sim. De gestão da casa. De gestão da casa, sim. Nessa parte. E é uma diretoria que foi criada recentemente, Foi criada agora, Nesse novo instante da Assembleia, E com a finalidade principalmente, De ser o ordenador de despesas, Como eu coloquei. Então é a pessoa que faz os pagamentos, É a pessoa que coordena os projetos de inovação, É a pessoa que coordena os comitês de planejamento estratégico, Também a gente faz toda a parte de controle, A gente acompanha licitações, compras, contratos, Então, tudo com foco bem administrativo, Temos assessoria de procuradores da casa, Excepcionais, profissionais muito bons. Então, o que facilita o trabalho da gente, E nos permite conhecer bem. Eu tenho ampliado muito o meu conhecimento nessas áreas, Tenho trabalhado com pessoas extremamente competentes, E que o nosso presidente teve a visão de trazer para cada uma das áreas, Profissionais, não só da sua extrema confiança, Mas também profissionais de extrema competência. E isso que tem ajudado a gente a dar um respaldo técnico, Para que o nosso presidente possa tomar as melhores decisões, E também possa ter o tempo para fazer a política. Porque, na verdade, acima de tudo, O nosso presidente, além de ser um excelente gestor, Ele precisa fazer política. Porque daqui, quatro anos, vem nova eleição. Se Deus quiser, a gente vai continuar nessa caminhada aí. Conta para a gente para que o Bruno Peixoto vem da próxima vez. Vai disputar o quê? Olha, eu acho que não é segredo que ele sempre fala isso. E seria o normal. Deputado federal, né? Deputado federal? Quatro anos, né? Quatro anos de mandato. Já são quarto mandato como deputado estadual. Então, logicamente, já está mais do que preparado, Após essa presidência, Alçar um voo maior. O destino que ele comenta com a gente E já pede para a gente estar fazendo é isso. É a candidatura dele a deputado federal. E aquele velho sonho dele de prefeito, de governador? Não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas isso aí já não depende. A gente sabe que isso não depende só dele querer, Só depende de uma circunstância, né? Que do momento, né? Então, a gente tem que se preparar para aquilo que é a meta principal. E, logicamente, estar preparado. E isso ele está fazendo com essa experiência que ele está sendo como presidente. Eu posso dizer que ele está tendo uma experiência de gestão Que vai permitir a ele gerir o que for necessário. Se for município de Goiânia, bem. Se for o estado, bem. Mas o foco agora é esse. É nosso deputado federal, Bruno Peixoto, se Deus quiser, daqui a mais uns quatro anos. Rubens Kisten Jr., diretor executivo da presidência da Lego. Meu grande amigo, né? Que prazer em rever você depois de tantos anos. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Foi um prazer rever, um prazer receber você aqui. Leve um abraço para o Rodolfo. Com certeza. Um abraço para a família toda, para a esposa, para todo mundo. E eu vou deixar por sua conta e desse violão que está ao seu lado aí Para a gente arrematar o programa com alguma coisa especial Que você queira brindar ao nosso telespectador agora. Aquela música que você vai falar Eu não podia ir embora do programa do Paulo sem cantar esta. Ah, eu vou cantar que eu gosto, né? Então vamos. Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem Ferninha Vi as minhas forças amarradas nos seus passos Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vivo em grande amor que está dentro de mim Como eu sonhei um dia Obrigado, Paulo, por essa oportunidade maravilhosa E quero agradecer Do fundo de coração mesmo Porque você não só me propiciou Estar aqui contando um pouquinho da minha vida Me dando essa oportunidade Mas também De falar da minha mãe Que é uma pessoa muito especial para todos nós Falar da minha família Dos meus amigos E principalmente do meu irmão Bruno Peixoto A quem eu agradeço muito Por estar onde estou hoje E quero dizer Todos vocês Podem confiar muito Não só no nosso trabalho Que a gente está se esforçando muito para isso Mas também O trabalho do nosso presidente Bruno Peixoto Que tem feito Muito, muito E vai fazer muito mais Juntamente Com o nosso governador Ronaldo Caiado Que eu não posso deixar de falar Porque é uma pessoa que Aonde me vê Tanto ele quanto o Dona Gracinha Me cumprimentam Sempre muito gentil Sempre muito atencioso E tenho certeza Que nós estamos aqui Para fazer cada vez Nossa Assembleia mais forte E o nosso Estado de Goiás Mais vigoroso A Rocha Goiás Vamos lá então Finalizando com Um som Daquele Bom, bom demais Um bom demais? Uma Rocha Goiás Sucesso de Rodolfo Rubim Lindomar Castilho Oi, sou Mais que tem bom Quando amor acontece A alegria aparece no coração Oi, sou Mais que tem bom Quando amor acontece A alegria aparece no coração Não se deve passar essa vida Sem dar o amor que se tem Nem se deve viver essa vida Sem ter o amor de alguém E não fica sozinho Não pergunte a vida Não dá solidão Venha sempre um amor Seja lá de quem for Para o seu coração Venha sempre um amor Seja lá de quem for Para o seu coração Oi, sou